Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Hoje não, não vamos repetir os mesmos erros Não vamos cometer infrações na rua Transformar comportamento no trânsito é um exercício diário Por isso hoje precisamos ser melhores do que ontem Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Vamos levantar essa bandeira Vamos fazer melhor, fazer diferente Por nós e pelos outros Um dia de cada vez, uma vida de cada vez Hoje não, um movimento pela vida segura no trânsito Uma campanha da Prefeitura de São Paulo